A CIDADE NO BRASIL E como cristandade, como igreja, nós temos de Deus este rico privilégio de estarmos juntos Lembrando aquilo que é o motivo pelo qual Jesus veio a este mundo E eu quero te convidar a pensar um pouco mais sobre esta verdade E sobre a responsabilidade que este evento nos coloca Se você tem Bíblia e a trouxe, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no capítulo de número 5 Do Evangelho de Jesus, segundo relatou Marcos Capítulo 5 do Evangelho de Jesus, segundo Marcos A partir do verso de número 19, versos 19 e 20 E se você tem condições de acompanhar a leitura na sua Bíblia Eu insisto com você que o faça Então, Marcos capítulo 5, versos 19 e 20 Esse texto, ele é parte daquilo que é a cura de um homem na cidade ou na região de Decápolis Das chamadas 10 cidades gregas E na cidade de Gadara E ali apresenta-se, então ali realiza-se esse milagre de Jesus Quando ele traz a libertação a um homem Que vivia sob o domínio de uma legião de demônios Como acreditavam, acreditava alguns Fala-nos o seguinte, a palavra de Deus Marcos capítulo 5, versos 19 e 20 Jesus não permitiu, mas disse Vá para casa, para sua família E anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você E como teve misericórdia de você Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis O quanto Jesus tinha feito por ele Todos ficavam admirados Que o Senhor, mais uma vez, faça os compreendedores da sua palavra nesta hora Amém Eu quero convidá-los a olharmos para a história que antecede esses dois versos que acabamos de ler Por si só é um dos grandes milagres realizados por Jesus Ele ocupa um lugar de extraordinário destaque entre os milagres de Cristo neste mundo Talvez tão alto quanto qualquer outro dos muitos milagres narrados pelos demais evangelistas E a história mostra que este homem, possuído por uma legião de espíritos malignos Que o conduziu a um estado de loucura e de completa e total falta de ciência acerca daquilo que estava acontecendo com ele A Bíblia mostra que ele foi levado a morar nos sepulcros Aqueles que hoje trabalham a questão da chamada batalha espiritual Sabem que muitas das oferendas dos sacrifícios a demônios que se fazem neste país Se fazem em lugares como os cemitérios E aquele homem vivia nestes lugares Ele habitava e morava nos sepulcros E diz que ele vivia a gritar e a blasfemar de forma contínua Alguns tentaram detê-los, talvez as autoridades De alguma forma tentavam contê-lo Ele havia sido preso com grilhões e correntes Mas a sua loucura e aquilo que era a ação do diabo sobre ele Fez com que aquelas correntes fossem despedaçadas E aqueles grilhões fossem quebrados Foram feitas tentativas, certamente, de recuperar ou de tratar Ou de mudar a história daquele homem Mas ninguém até então havia conseguido domesticá-lo Ou havia conseguido dar a ele o mínimo de controle Ele era como um animal selvagem Completamente fora de qualquer possibilidade de domínio Pois o texto mostra que ele corria por todos os lugares Assombrava as pessoas e já não mais podia viver em sociedade Certamente ele era uma vergonha não apenas para si Mas também para a sua família E para aqueles que eu conheci Pois ele vivia, segundo o texto, chorando e uivando pelos caminhos Mas a Bíblia diz que Jesus passou por aquele lugar Depois de enfrentar uma grande tempestade com seus discípulos Jesus a portou ali Desembarcou naquela cidade E quando ali chegou, aquele homem foi em direção a ele E a partir de uma palavra de Jesus Uma simples ordem de Jesus A Bíblia diz que aquele homem foi completamente liberto A sua vida foi completamente transformada Houve apenas uma palavra de Jesus A palavra foi muito clara Demônios saiam dele E ele foi completamente liberto E aquilo foi algo tão espantoso Tão sublime, tão maravilhoso Que os demônios, eles clamaram a Jesus Quando saíram daquele homem Para que não o deixassem sair daquela localidade E aí eles pediram para que fossem eles conduzidos a uma manada de porcos E eles entraram naqueles porcos E aqueles porcos, aproximados de 3 mil deles Lançam-se de despejadeiro abaixo E morrem afogados Os pastores ou aqueles que cuidavam dos porcos Correram para as cidades E ali anunciaram o que estava acontecendo E quando as pessoas voltaram Se depararam com aquele homem Aquele que viviam tentando prendê-lo Acorrentá-lo Aquele do qual tinham medo Aquele que vivia a uivar e a gritar pelos caminhos Ele estava agora de joelhos Diante de Jesus E escutava Jesus E o texto vai dizer que ele estava Conscientemente Diante de Cristo Em pleno conhecimento Ou de consciência Ou de plena consciência Do que estava acontecendo Aquele homem mudou A partir daquele encontro com Jesus E naquele instante Aquele homem tem Diante de si Um grande dilema Porque chegam aqueles Que viram tudo o quanto Jesus Fez Viram o homem Transformado Diante de Jesus Souberam dos pastores Aqueles que criavam porcos Que os porcos haviam se lançado No despenhadeiro E chegam eles para Jesus E dizem Olha Saiam daqui Jesus por favor Seus discípulos Saiam de entre nós E aquele homem Diz para Jesus Jesus eu quero ir contigo Eu quero seguir o Senhor Aquele que havia Sido liberto Que agora Estava em perfeito juízo Diz Senhor Jesus Eu quero te seguir Em gratidão Aquilo que o Senhor fez por mim Pela libertação Que o Senhor me trouxe Eu quero seguir o Senhor Para onde quer que o Senhor vá Eu quero estar contigo Eu quero te acompanhar No seu ministério Eu quero ser um dos seus Servos Dos seus discípulos Permite-me estar contigo E a resposta de Jesus é Não Eu não quero que você me siga Eu não quero que você esteja comigo Entre os meus discípulos e apóstolos Que estarão me seguindo Eu quero outra coisa Eu quero outra coisa para você Eu quero que você faça outra coisa por mim Eu quero que você externe a sua gratidão Por aquilo que eu fiz Na sua vida De uma outra maneira Eu não quero que você esteja No mesmo barco Que eu vou estar com os meus discípulos Saindo daqui Eu quero que você volte para os seus Vá para a sua casa Para os seus amigos E conte a eles Tudo o que o Senhor lhe fez E a forma como ele usou De misericórdia para com você Ao invés de você querer seguir-me Na missão que eu tenho Com os meus discípulos Eu quero que você assuma Uma outra missão Que você vá para a sua casa E que você pregue aos seus Que você fale à sua família Que você anuncie o evangelho Àqueles que o conheceram Quando você vivia Debaixo da opressão maligna Que agora você possa receber Do Senhor A bênção de falar para eles A obra transformadora Que eu fiz na sua vida E aí nós estamos diante De algo que eu quero destacar Nesta manhã Como essencial Dentro desta realidade Daquilo que é A bênção de podermos Celebrar o Natal de Jesus A bênção de sabermos Que Jesus veio a este mundo E esta vinda A sua encarnação Nos trouxe A bênção da libertação Da salvação Da transformação Mas também o compromisso De levarmos essa mensagem A aqueles que estão Ao nosso redor E diante disso Eu quero dizer para você O seguinte Em primeiro lugar É importante nós sabermos Que o verdadeiro evangelho Ele reconstrói Os laços familiares Aquilo que o diabo fez Tirando aquele homem Da sua casa Destruindo as relações Com a sua família Tirando ele Do meio dos seus amigos Levando ele Para longe Da convivência social O evangelho Ele faz o contrário O evangelho Ele reconstrói Os laços familiares Ele reconstrói Os laços de amizade Ele reconstrói Os laços sociais Ele tira aquilo Que são as divisões Porque Jesus Cristo Veio a este mundo Para tirar a divisão Que havia entre Gregos Romanos Judeus E árabes O evangelho Veio para destruir Estas coisas E é assim Que Jesus Cristo Veio Ele veio Para reconciliar Eu quero dizer Para você Que todas as vezes Que alguém chega Falando que existe Um evangelho Que separa a família Que tira gente de casa Que destrói lares Que destrói relacionamentos Eu quero dizer Que isso não vem De Deus O evangelho de Deus Ele não destrói famílias Ele não destrói lares Ele não quebra relacionamentos E talvez você possa Está se perguntando Mas pastor O que é que tem isso A ver com o demônio É boa a sua pergunta Existe um homem Um servo de Deus Chamado Charles Swindon Ele foi diretor De um Seminário Em Dallas E ele é um escritor Profícuo Um grande estudioso Isso Indo escrever Um livro Sobre O estresse Vencendo o estresse E um dos capítulos Deste livro Ele fala Sobre Demonismo Um dos capítulos Deste livro Ele fala Sobre demonismo A influência Satânica Neste mundo Produzindo Enfermidade Doenças E destruindo Relacionamentos Talvez você ache Que Na sua Compreensão Humana Ou na sua Chamada Cosmovisão Antropológica Você pode achar Que Não há Nada Ou que não tem Nada a ver Uma coisa Com a outra Que são apenas Questões Humanas E aí eu quero Deixar pra você Usando as duas Realidades A realidade Daquilo que se fala Como Psicologia E sociologia E é a realidade Daquilo que fala A palavra De Deus Existe um chamado Instituto da Família Em Chicago Que estuda Família Já por quase 40 anos Eles tem Dados Claros Específicos De pesquisas Que já duram 40 anos Por exemplo Eles trabalham A questão Do divórcio Causas que promovem Divórcio Há quase 40 anos E eles tem Dados Tem pesquisas Eles tem Informações Eles tem Motivos Que são Trabalhados Por quase 40 anos Mostrando Aquilo que Acontece E eles chegaram Por exemplo Aquilo que eles chamam Dos cavaleiros Do apocalipse Os quatro Motivos Que Destroem Relacionamentos Quatro Coisas Que você vai Encontrar Que destroem Relacionamentos Isso São Pesquisas Que tem Tabelas Que tem Demonstrações Técnicas Pesquisas Que são levadas Que tem Referência Que tem O apoio De pares Que foram Revisados Por outros Cientistas E que está Ocorrendo Há 40 anos E aí eles chegam A seguinte conclusão Motivos Pelos quais As pessoas Se divorciam Primeiro deles Crítica Divórcio E destruição De família Crítica Contínua Todo Relacionamento Familiar Onde existe Crítica Contínua Está Fadada Destruição E aí a gente Olha agora Na Bíblia A Bíblia diz Que tem Alguém Que vive Continuamente Diante de Deus Nos acusando Alguém lembra O nome dele? Hã? Satanás E vocês sabem Que eu acho interessante Tem um monte De gente Que se diz Discípulo De Jesus Que parece Querer imitar A Satanás Só vive Criticando Chega em casa Para arrumar Defeito É a mesa Que está Fora de lugar A cadeira Que saiu Do canto Alguém Que deixou Alguma coisa No meio Da sala A pessoa Que não guardou O sapato Onde deveria Isso não acontece Não E aí a pessoa Chega Dentro de casa Mas é uma Penca de defeito Agora você já imaginou Que tem alguém Dentro dessa casa Que passou o dia todo Quem sabe Por exemplo Com duas crianças E você sabe Que criança Ela tem um ar angelical Então aqueles Anjinhos Que ficam Para lá e para cá Entre nós E aí a pessoa Passou dez horas Do dia Cuidando daqueles anjos Aí chega alguém Para botar defeito Em tudo Quanto acontece Não tem como Uma família Dar certo Não tem como Não destruir Um relacionamento E nós Muitas vezes Achamos isso Normal Achamos isso Natural Vivemos a acusar E a criticar E a viver Levantando problemas E olha Eu já disse Aqui outras vezes Existe um pregador Que ele fala muito isso Olha Qualquer medíocre Vê defeito Você não precisa ser Gênio Para ver defeito Em ninguém Então a primeira coisa Que você deve pensar É cuidado Não que você não possa falar Não que você não possa Trazer críticas Que sejam De fato Críticas Porque se é crítica É construtivo O que não é crítica É construtivo É deboche Se você não tem algo A dizer Que possa construir Então é preciso Que a gente tenha Muito cuidado Com aquilo Que é dito Segundo lugar É importante Que você tenha Cuidado Com aquilo Que é a valorização Das pessoas Onde há demérito Desvalorização Das pessoas Certamente Vai haver Ruína De relacionamentos Você precisa Valorizar As pessoas Que Deus Colocou Na sua vida Quem gosta De diminuir Pessoas É o diabo Mais uma vez Vamos lá Para ele Ele é que chegou Para Jesus Se tu és O filho De Deus Se tu és O filho De Deus Por que isso? Era uma forma De ele diminuir Jesus Era isso Que ele queria Se existe algo Que destrói Casamentos Destrói relacionamentos Destrói família É a falta De valor A eles E eu quero dizer Que isso não acontece Apenas Naquele momento Que você está convivendo Essa falta De valorização Das pessoas Ela vai afetar A vida Destas pessoas Para todos Sempre Uma criança Que não tem A sua estima Bem tratada Ela vai sofrer A vida toda Os reflexos Dessa falta De cuidado E de valor Da sua estima É preciso Que a gente Tenha cuidado Para não Estarmos Destruindo Relacionamentos Agora E ainda Futuros Relacionamentos Por isso Não Menospreze As pessoas Terceiro lugar Atitude Defensiva Mas por que As pessoas Têm Atitude Defensiva Alguém Fala Alguma coisa Para ela Ela diz Eu já sei Onde isso Vai chegar A pessoa Diz Alguma coisa Um elogio Mas ela Tem uma atitude Defensiva O que é que Ela vai falar O que é que Ele quer Com isso A pessoa Diz Você está Linda Ele quer Alguma coisa Eu já ouvi Uma situação Já vi Uma situação Que eu achei Hilária Uma irmã Em prantos Chegou para mim Muito chorosa Dispastou Alguma coisa De muito ruim Está acontecendo Com meu esposo Porque Ele está Me tratando Muito bem Ultimamente Sabe Como é o nome Disso Falta de perdão E não tem Nada mais Demoníaco Do que Falta de perdão Tem nada Mais diabólico Do que Falta de perdão Gente que está Cheia De coisas Amargas Cheia De coisas Ruins Guardadas No coração Que nunca tratou Que nunca Levou a cruz Que nunca fez Com que o sangue De Jesus A purificar-se Disso Vivem Sempre Na defensiva Eu vou ver Até onde Isso vai dar Isso Destrói Relacionamentos E casamentos Terceira coisa Falta De esperança É importante Que você Saiba Que Problemas Todos Todos nós Teremos Mas a gente Não pode Perder Jamais De vista A necessidade De vivermos De forma Esperançosa Os relacionamentos Quando a gente Quando a gente Perde esperança A gente Está sepultando Qualquer Tipo De relacionamento Quando a gente Começa a usar A expressão Isso Nunca Vai mudar Esse Nunca Vai ser Diferente Essa pessoa Sempre Foi assim Jamais Vai ter Outra Atitude Quando se Começa A utilizar Esse Tipo De Ação De Palavra Começou A se Viver A descrença Tem alguma Coisa Pior Do que A descrença No sentido Espiritual É ela Que nos Condena A eternidade Sem Cristo A falta De fé De esperança Por isso Quando essas Três Coisas Acontecem É preciso Que se Tenha Muito Cuidado Porque estão Se destruindo Relacionamentos E famílias Por questões Que são sim Espirituais Há uma outra Coisa Que é espiritual Que precisa ser Vista entre nós Que é a falsa Ideia De uma Perfeição Familiar Você pode Olhar na Bíblia Se existe uma coisa Que a Bíblia Nunca retratou Com perfeição No sentido De não ter Problemas Foi família Porque família Tem problemas Você vai Você vai Encontrar Família Na pessoa Na família De Jesus Você vai Encontrar Problemas Na família De Abraão O pai Da fé Você vai Encontrar Problemas Na família De Davi Um homem Segundo O coração O coração De Deus Não existe Família Sem problema Esses dias Eu falava Com um colega Pastor Que está Agora no seu Terceiro Relacionamento E ele falava Isso Ah eu estava Com ela Mas ela Estava infeliz Eu disse Eu não quero Ninguém feliz Do meu lado Mas onde é que está Esse texto bíblico De que alguém Com quem você Casa vai viver Contínua e eternamente Feliz ao seu lado Aonde está esse verso Aonde existe Essa ideia De que você vai Passar a viver Um relacionamento Sem problemas Me faz lembrar Da Esposa Do falecido Billy Graham Quando A Oprah Perguntou a ela Se ela já tinha pensado Em se divorciar Alguma vez Ela disse Eu não Nunca Já pensei em matar ele Umas três vezes Mas divórcio Jamais Então a gente A gente acha Que existe Algum lugar Na face da terra Onde relacionamentos Vão ser vividos Sem problema E essa É uma grande mentira Do diabo Existe Uma venda Uma ideia Um idealismo Que é vendido Para as pessoas Como Mulheres que não Envelhecem Homens que são Viris o tempo todo Filhos que são Irmãos Isso é Só na propaganda Da margarina Porque o resto Da humanidade Toda Vai passar Por esses problemas Mas nós temos De Deus Uma responsabilidade Como família Qual é a responsabilidade Como família Continuarmos Abençoando As famílias A terra E qual é a nossa Responsabilidade Como filhos De Deus Voltarmos Para nossa casa Para nossa família Cheia de defeitos Com pessoas difíceis Com pessoas problemáticas Com pessoas Com problemas E talvez você Não saiba Se na sua família Não tem esse tipo De pessoa Cuidado Essa pessoa Pode ser você Então se não Há ninguém Com problema O problema É você Então meu irmão Volta para essa Família Diz a Bíblia Volta para a sua Casa Para os seus E fala Daquilo que Deus Lhe fez Essa é a nossa Missão Não porque nós Somos perfeitos Não porque a nossa Família não tem problema Não porque a vida É perfeita Não porque as coisas Vão acontecer De um modo Que não nos Cause dificuldade Mas é porque Esta é a missão Que Deus Nos confiou Voltarmos Para nossa casa Para o nosso Lar Para a nossa Família E não deixarmos Jamais eles Para trás Orarmos até que eles Se entreguem Se rendam a Jesus Não se conformar Com a ideia De que eles Já ouviram demais E esperar em Deus Confiar em Deus Lutar diante de Deus Para que a vitória Do Senhor A salvação Do Senhor A libertação Do Senhor Chegue a eles De forma Total e definitiva Mas pastor Eles são difíceis Já imaginou Uma pessoa Com seis mil Demônios Era fácil Ou difícil Libertar uma vida Dessa Deus libertou Ou não libertou Meu irmão Olhe para aqueles Com os quais Deus lhe deu A responsabilidade De pregar De levar Essa mensagem Olhe para eles E diga-lhes Com toda clareza Olha Para mim Homem É impossível Mas eu quero dizer Que para Deus Em quem eu creio A quem eu anuncio Todas as coisas São possíveis E um dia Eu vou ver você Se rendendo Diante do Senhor E entregando A sua vida a Ele Um dia Eu ainda vou ver você Diante de Jesus Em perfeito juízo E adorando ao Senhor E aí Diante disso Eu quero deixar Aquelas Ações práticas Para a gente Para a gente Desculpe A gente levar adiante Primeira delas Deus manda você A sua família Para que você fale Da sua história A sua experiência O seu testemunho Pessoal Nós não vamos Para as nossas Casas Agora Nesse período Que é um período Onde a gente Muitas vezes Se reúne como família Para trazer Uma mensagem Doutrinária Sobre A quantidade De anjos Que existe no céu Ou aquilo Que é a sua Compreensão Sobre A segunda Vinda de Jesus A única coisa Que você deve Falar a eles É que você deve Levar A sua Experiência De vida Conte A sua História Não vá Para casa Contando Acerca Daquilo Que você Aprendeu Mas vá Para casa Contando Daquilo Que você Viveu Não vá Falar Daquilo Que você Leu Vá Para casa Para falar Daquilo Que você Recebeu Vá Para casa Para os seus E conte-lhes Quão grandes Coisas Fez o Senhor Por você Essa foi a Ordem que Jesus Cristo deu Aquele homem E eu entendo Que esta é a Ordem que nós Temos que Obedecer Dele Quando voltarmos Para nossa Casa Conte Aquilo Que Deus Fez Na sua Vida Fale Daquilo Que Deus Realizou No seu Viver Diga Daquilo Que não É a História Dos que Lhe cercam Da multidão De testemunhas Que andam Ao seu Redor Mas fale Daquilo Que Deus Fez Na sua Vida Segundo Lugar Mostre Gratidão Por aquilo Que Deus Fez Na sua Vida Seja Grato Talvez Você ache Estranho Para aquele Homem Foi fácil Afinal de contas Ele vivia Endemoniado Seis Mil Demônios Vivia Pelos Sepulcros Acorrentado Cheio De grilhões Cadeias Para ele Foi fácil Dizer O que Deus Fez Eu aprendi Uma coisa Sobre gratidão Há alguns Anos Atrás Creio Eu que Para lá De 20 Quase 25 Anos Havia Um irmão Nessa igreja Um diácono Muito conhecido Chamado Anísio E o irmão Anísio O Anísio Como o pessoal Chamava ele Ele tinha um filho Mais velho Que casou Saiu do rio Foi morar Num lugar turístico Chamado Penedo Aqui No sul Do estado Na região Serrana Aqui no sul Do estado E aí Naquela época Nós tínhamos Combi Na igreja E a gente Juntou as três Famílias da igreja Inclusive a família Do Anísio E fomos lá Para a casa Desse Filho do Anísio Passar lá Um dia de feriado Período de carnaval Uma segunda-feira De carnaval Juntamos todo mundo E fomos para lá E aí Veio a orientação No domingo à tarde Aqui depois que a gente Terminou o culto Olha Você leva a carne Você leva o arroz Você leva a farofa O Chaves estava com a gente Naquele tempo Também E aí você Leva Um olho à campanha Coisa de De pobre Então aquela coisa Bem Suburbana Então nós Como bons suburbanos Que somos Fizemos o de sempre Então Juntamos tudo E colocamos na Kombi Aquele monte de gente Mais dois carros E fomos embora Para lá E aí ele disse Olha Não precisa nem assar a carne lá Vai ter a churrasqueira Lá na casa do meu filho E tal Não sei o que A gente vai assar o churrasco lá Também levamos o tal Do carvão Para assar a famosa carne E fomos nós Animados e contentes Todo mundo cantando Como sempre Coisa de crente também Aquela coisa A alegria só E fomos nós Em direção a Penedo Três horas de viagem Saímos daqui Mais ou menos Às sete horas de manhã Chegamos lá Umas dez Dez e meia Mais ou menos E quando a gente Chega lá Somos recebidos Por ele na estrada Ele nos acompanha Chega Na casa dele O Anísio Não tinha conhecido ainda O neto Dele E aí ela sai A esposa Do rapaz sai Nora Vem Mostra a criança E tal E depois todo mundo Volta para dentro da casa Fecha a porta E Deixa a gente Do lado de fora Aí começa aquele Olhar um para o outro E agora O que a gente faz Com esse arroz todo Com essa carne E aí alguém Dá uma sugestão Vamos passear Só que tem umas Seis ou sete crianças Naquela Kombi Criança com fome É um problema E aí começa Alguém a gritar Eu estou com fome Não sei o que Aí começa aquela confusão Aquele mal estar E a gente Preocupado com o Anísio Que ele ficou muito frustrado Porque Não foi bem recebido Nem pelo filho Nem pela Nora E aquele mal estar Tremendo E A gente sai Vamos ali Vamos acular Só que dá três horas Da tarde E o negócio Ficou desesperador Começou assim Aquele clima De De autodestruição Cada um Querendo comer O outro Vivo Mal estar Tremendo Uma raiva Cara feia Reclamação E digo Meu Deus O que é que a gente Vai fazer Aí como sempre Chama o Chaves Chaves Resolve Aí vai o Chaves Atrás de uma padaria Aberta Em Penedo Quem não conhece É uma rua Atrás de uma padaria Aberta Para comprar Alguma coisa Como pão E mortadela Mais uma vez Aquela coisa De suburbano E coca cola Para a gente Tentar matar a fome Daquela tropa toda Que deveria dar Umas 20 pessoas 20 pessoas com fome Faz diferença E aí vai Daqui a pouco Chega O Aguinaldo Todo feliz da vida Uma alegria Um sorriso De orelha a orelha Olha só Pastor O que eu ganhei E era o aniversário dele Olha só O que eu ganhei Da sida Aí ele me mostra Era uma caneca Aquelas canecas O melhor pai do mundo O pai não sei o que Não tem essas canecas? Irmão Naquela hora Eu estava com tanta raiva Você sabe que fome e raiva Andam juntos Eu estava com uma raiva Tremendo Uma fome E quando ele mostra Aquela caneca Para mim A vontade que me deu Era de pegar aquela caneca E dar uma canecada Na cabeça dele Porque eu fiquei bravo demais O que que tem a ver Eu estou com fome Eu quero comida Eu não quero ver caneca Meu amigo Você não está entendendo E naquele tempo Eu não tinha nem redução de estômago A fome era maior ainda Então eu fiquei olhando para ele E ele alegre Sorridente Feliz E os dois se abraçando Ele beijando a sida Eu olhando Esse povo está doente Mas naquele momento Eu aprendi uma lição Sobre gratidão Que fez toda a diferença Para a minha vida E na vida Da minha família Desde então Que não é O que se recebe E nem quando se recebe Que faz diferença É quem recebe A gratidão Ela não tem a ver Com o que você recebe Tem gente que pode receber Um grande presente E ser ingrato Tem gente que pode receber Uma grande bênção E ser completamente ingrato Porque ele Ele é ingrato Não é o que ele recebeu Não foi o que foi feito a ele Ou quando foi feito Não era a minha fome Nem o presente do Agnaldo O problema O problema era a minha ingratidão A minha ingratidão E não reconhecer Que eu estava com os meus irmãos E eu ter viajado naquele dia Talvez eu fosse ficar em casa O dia todo E ter passeado Ter conhecido outros lugares Até então Eu não conhecia aquele lugar E ter convivido aquele dia Apesar das dificuldades E ter um monte De outra coisa De outras coisas Que foram maravilhosas Mas o meu coração De ingratidão Não viu nada Daquilo que aconteceu E aí eu quero dizer para você Que quando Jesus Olha para aquele homem E manda aquele homem De volta Para sua casa E para os seus amigos Ele estava levando adiante Uma ideia Daquilo que é a gratidão de Deus Por aquilo que Deus Havia feito nele Eu não tenho dúvida De que havia muitas outras coisas Que precisavam ser mudadas Na história daquele homem Alguém que viveu Endemoniado Grande parte da sua vida Certamente deve ter ferido Esposa, filhos, amigos Feito toda sorte de males A vida não estava resolvida As circunstâncias Não haviam mudado A realidade continuava a mesma Ele foi alguém Que viveu estragando a vida E os sonhos De muita gente Mas agora ele foi transformado E a palavra de Deus para ele Volta para a sua casa Volta para os seus E conta a eles O que Deus fez a você Seja grato Por aquilo que Deus lhe fez Eu quero dizer a você Que talvez você não tenha tudo Você não conquistou todas as coisas A sua vida Não é uma vida de perfeição Você não alcançou Todos os objetivos E sonhos Que você planejou Para você Mas eu quero dizer Isso não pode servir De impedimento Para você viver Uma vida De gratidão Você pode ser grato Deus fez coisas Tremendo Extraordinárias Por você Deus deu pessoas Maravilhosas A sua vida Deus deu a você Salvação Deu saúde Tem um monte de gente Que me diz De vez em quando Olha O importante é ter saúde Eu conheço muita gente Com saúde Extremamente ingrato Maldizente Infeliz E conheço muita gente doente Com doenças terríveis Extremamente feliz Extremamente grato E que vivem uma vida De contínua adoração E louvor a Deus É isso que a palavra De Deus Está nos dizendo Aquele homem Não tinha resolvido Todas as coisas E nem nós Vamos resolver Todas as coisas Da nossa vida Mas isso Não nos impede De sermos gratos E de contarmos Ao Senhor As grandes coisas Que ele fez por nós Eu posso voltar Para minha casa E dizer Olha Esse ano Foi um ano difícil Tivemos muitas lutas Muitos problemas Muitas crises Mas eu posso dizer Com toda certeza Que em todos estes dias O Deus da glória O Senhor do universo Esteve comigo E ao meu lado E me sustentou Você pode dizer Irmãos Você talvez Não tenha noção disso Mas existe Neste mundo Que nós estamos Aproximadamente Três bilhões De pessoas Que não tem onde morar Talvez você tenha Onde reclinar A sua cabeça Você tem um teto Para morar E quem sabe Você chega de casa E vive reclamando Da casa que você tem Do teto que você tem Da cama que você tem Tem gente que dorme No chão Você já andou Pelas ruas E viu pessoas Dormindo em cima De um papelão Pois eu já vi Alguém dormindo Num papelão Mas antes de dormir Ele estava com As mãos assim Chamadas mãos de Ana Com os joelhinhos dobrados Agradecendo a Deus Eu conheço gente Que tem cama Ortopédica O último tipo Tamanho King size Que vai dormir E não agradece a Deus Pela bênção De ter onde dormir E uma cama Confortável Para deitar A questão Não é o que Deus Fez É como nós Olhamos Para as coisas Que Deus fez Por nós Será que somos Gratos Será que somos De fato Pessoas que Reconhecem A bondade De Deus Mas Deus Diz para nós Olha além de tudo isso Vá para os seus E diga a eles Olha Grandes coisas Fez o Senhor Por mim Deus fez coisas Tremendas E maravilhosas Na minha vida Eu estou neste Natal Celebrando A um Deus Que é vivo Que é verdadeiro Que me ama Que cuida de mim Que me abençoa Em todos os momentos Que por mais planos Por mais sonhos Que eu tivesse Quando eu olho Para a minha vida Hoje E olho para o passado Eu percebo Quanto Deus Fez por mim E algumas vezes Eu sou Completamente Ingrato Certamente Deus fez coisas Grandiosas Por você Mas é bom Que você Seja grato Não apenas Dizendo a Deus Muito obrigado Mas dizendo A outros Principalmente Aqueles que Não reconhecem Ainda A bondade De Deus Nas suas vidas Quão grande Deus Tem sido No seu viver E na sua história Por isso Hoje Eu queria deixar Para você Duas coisas A primeira Lembrança Lembre-se Daquilo Que constrói E destrói Relacionamentos Familiares E casamentos E eu quero dizer Para você Que Quando a gente Tem Dados Informações É bom Que a gente Escute Tem gente Que acha Que vai reinventar A roda Você pode reinventar Mas ela já existe Tá? E está rodando Aí faz tempo Mas tem gente Que acha Que vai reinventar A roda Então se você Você vive relacionamentos De crítica contínua De desvalorização De postura defensiva De falta de esperança Qualquer relacionamento Que tenha isso Segundo os últimos Quarenta anos De pesquisa Sobre família E casamento Vai dar Destruição Vai acabar Cuidado Cuidado Com sua família E com seus relacionamentos Segundo lugar Se você Entende Que Deus Transformou A sua vida Não é apenas Para evitar Que a sua família Seja destruída Mas é para que Todas as famílias Da terra Sejam Abençoadas O diabo Na vida Desse homem O separou Da sua família Jesus O uniu A sua família O diabo Separou Dos seus relacionamentos O evangelho O devolveu Aos relacionamentos O diabo Tirou a esperança E a vida Daquele homem O evangelho Deu a ele Nova vida Vida abundante E uma vida Cheia de esperança É por isso Que o desafio Continua o mesmo Celebrarmos O Natal De Jesus É continuarmos A dizer É continuarmos A reafirmar É continuarmos A falar Sobre O motivo Pelo qual Ele Deve receber De nós A adoração E o louvor Porque de fato Ele É o único E verdadeiro Deus Ele é o único Capaz De transformar A nossa vida E a nossa história Eu não sei Eu não sei Aquilo que foi Feito Na sua história De vida Com as coisas Que aconteceram Mas eu quero dizer Para você Se você acha Sua história Uma história Difícil Complicada Terrível Eu quero Dizer Para você Que a história Deste homem Que tinha uma legião De demônios Certamente Era pior Do que a sua E a Bíblia diz Que um encontro Breve e rápido Com Jesus Transformou Completamente A vida dele Nesta Manhã Eu queria desafiar Você A exercer Essa Postura De Aquele que vai Anunciar As grandes Coisas Que Deus Fez Na sua vida Na vida Da sua Família E do seu lar Quem sabe Seja o momento De você celebrar O Natal Dizendo a eles Olha Deus fez coisas Tremendas Na minha vida Deus mudou A minha história Esse ano Eu enfrentei Muitas lutas Mas em todas elas O Senhor Esteve comigo E se eu cheguei Até aqui É porque Certamente Ele Me concedeu A graça De vencer As dificuldades Eu quero Orar com você Neste instante Quero pedir a Deus Que esteja Dando a você A força A capacidade A graça Necessária Para enfrentar Estas coisas todas E receber Do Senhor A mudança Que você precisa Mas acima de tudo Não há mudança No contexto Das circunstâncias Mas principalmente A mudança Do coração Que vai olhar Para a vida De uma forma Diferente Deus amado E bendito Gratos Somos ao Senhor Por tudo Quanto Tens Realizado Na nossa vida Te agradecemos Ó Pai Porque Acreditamos No teu poder Cremos Que o Senhor É Deus Acima De todas As coisas Acreditamos A Pai No teu poder Desejamos A Deus Viver Neste mundo Cheio De dores E lutas Dificuldades E imperfeições A confiança Plena Na graça De um Deus Que tem Todo poder E autoridade No céu E na terra Senhor Nós não estamos E nem Poderíamos Jamais Enfrentar Tudo Quanto A vida Nos coloca A partir Da nossa Própria Capacidade E força Mas nós Cremos Que se o Senhor É por nós Quem será Contra nós Se o Senhor Foi aquele Que não Poupou Seu próprio Filho Antes O entregou Por nós Como não Nos dará Com ele Todas as Coisas Nós cremos Ó Pai Que em Cristo Jesus Mesmo Em meio A todas As dificuldades E lutas Da vida Somos Mais do que Vencedores Por isso Nós estamos Aqui Certos De que Necessitamos De um milagre Necessitamos Da visitação Do Senhor Necessitamos Ó Deus De uma porção Redobrada Da Tua Graça De uma porção Redobrada Do Teu Poder Para enfrentarmos Situações E Realidades Que vão Que vão Muito Além Da nossa Força Carnal E humana Mas cremos Senhor Em Ti E por isso Estamos Diante Do Senhor Clamando Pelo Teu Milagre No nosso Faz A Deus A Tua obra De poder Para a glória Do Teu nome No nome De Jesus Pai Nós oramos E clamamos A Ti Amém 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 Amém